Este mês um meteoro risca o céu de várias cidades de Minas Gerais como você pode ver nas imagens e isso tem acontecido com muita frequência em várias partes do mundo e recentemente um astrônomo húngaro conseguiu detectar um pequeno asteroide antes de passar perigosamente perto da Terra um corpo celeste medindo de 2 a 4 metros voou a uma altitude de 8.500 quilômetros acima da superfície do nosso planeta isso é mais que o dobro do que o satélite GPS voam mas em se tratando de distâncias astronômicas é muito perto e perigoso uma aproximação tão próxima da Terra desviou muito a trajetória do asteroide no próximo sobrevoo do planeta em maio de 2024 ele passará a uma distância de 30 milhões de quilômetros o asteroide descoberto pelo astrônomo Christian Zarnacki foi batizado como 2022 fd1 no início deste mês este especialista húngaro também descobriu um asteroide de 3 metros 2022 e b5 em aproximação com a Terra que poucas horas após a descoberta entrou na atmosfera do nosso planeta e se incendiou completamente segundo a NASA o asteroide 2022 e b5 foi o quinto asteroide observado por meios de alerta precoce que após a detecção entrou na atmosfera Zarnacki disse eu gostaria de esperar que no futuro corpos celestes potencialmente perigosos sejam detectados muito antes de uma colisão ou aproximação perigosa a propósito isso também se aplica a ameaça aos satélites que estão cada vez mais na órbita da Terra o perigo mais forte é representado por asteroides que se aproximam do lado do Sol foi do lado do Sol que o meteorito de Chelyabinsk com um diâmetro de cerca de 20 metros voou embora tenha explodido no céu mais de mil e duzentas pessoas ficaram feridas e mais de mil edifícios foram danificados no caso de um aviso oportuno a maioria das pessoas não teria sofrido já que quase todas ficaram feridas por causa dos vidros das janelas outro alerta NASA monitora asteroide que passará 150 mil quilômetros da Terra sem oferecer riscos ao planeta Terra o asteroide 2022 fb2 fará uma passagem esta semana perto do nosso planeta azul a rocha espacial estará sob uma distância de 150 mil quilômetros da Terra o 2022 fb2 mede cerca de 15 metros de diâmetro e foi classificado como um objeto próximo à Terra ou mel na sigla em inglês que é quando asteroides ou cometas orbitam próximos à Terra ele foi identificado pela NASA no sábado 26 de março e vale lembrar que dentre os mais de 600 mil asteroides já identificados no sistema solar mais de 20 mil são considerados NELs para que você possa entender melhor NEL é o acrônimo para a expressão inglesa near Earth Object cuja tradução para o português significa objetos próximos da Terra esta definição inclui os corpos celestes cuja órbita intersecta a órbita da Terra o que introduz com certeza o risco de colisão e estas rochas espaciais ao entrar em nossa atmosfera é desgastada naturalmente e consequentemente chegando até a superfície com tamanho bem menor a maioria cai em nossos oceanos mas segundo estimativas estes fenômenos andam acontecendo com muita frequência e isso tem preocupado a comunidade científica e agências espaciais de todo o mundo com projetos para a detecção destes corpos celestes e e também para interceptação de asteroides no espaço como a missão double asteroid redirection test que foi lançada em 23 de novembro na Califórnia e na data de 24 de novembro de 2021 em nosso fuso horário do Brasil bilhões de dólares foram investidos apenas nesta missão para livrar a Terra de uma possível calamidade global o risco é iminente é preocupante e as escrituras sagradas falam a respeito de pedras caindo do céu vejam Apocalipse 16 21 chuvas de pedra cairão do céu sobre as pessoas eram grandes pedras que pesavam mais de 30 quilos e as pessoas amaldiçoaram a Deus por causa da praga de chuva de pedra pois ela era terrível em outras traduções fala que 30 quilos no peso de hoje é como um talento o apóstolo João inspirado pelo Espírito Santo escreveu isso exilado na ilha de Pátimos a cerca de dois mil anos atrás e também temos como outra referência bíblica o salmo 91 que muitos cristãos acreditam que seus versos se refere aos últimos dias deste mundo salmo 91 mil cairão ao teu lado 10 mil a tua direita mas tu não serás atingido essa promessa é para aqueles que confiam e acreditam e perseveram com o evangelho de Jesus Cristo observando e praticando seus ensinamentos e que possamos fazer parte dos que não serão atingidos inscreva-se em nosso canal aperte o sino de notificações para que o algoritmo do YouTube nos detecte e assim nossas mensagens possam não ir mais longe e também você pode ser membro de nosso canal com uma pequena colaboração será um grande incentivo para gente um forte abraço deste amigo Dalton júnior e até a próxima